Os ministros da Reconstrução, Paulo Pimenta e do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, fizeram vistoria das obras de recuperação das esteiras, onde são feitos o processamento e restituição de bagagens e também da usina de asfalto instalada próximo à pista do aeroporto. Os ministros constataram que o cronograma da execução das obras está andando conforme o planejamento. Já iniciamos a venda das passagens da semana passada e a procura está muito boa. E temos a garantia da reabertura do aeroporto no dia 21 de outubro, com 128 voos. E até dezembro, antes do Natal, nós queremos o aeroporto funcionando 100% também com os voos internacionais. Então nós vamos acompanhar passo a passo desse cronograma para garantir que efetivamente ele possa ser executado. Cerca de 40% da obra está concluída, segundo a Fraport, empresa que administra o aeroporto. Nós temos usinas trabalhando, mais de uma usina, inclusive uma usina implementada dentro do aeroporto, para que possa atender essa demanda desse trabalho inicial. Muitos equipamentos nós conseguimos recuperar com o nosso próprio efetivo, fazendo a manutenção e a recuperação desses equipamentos. Mas nós temos equipamentos que precisam ser substituídos. Agora, se vocês olharem ali embaixo, nós estamos trabalhando na manutenção e reconstrução do granito. Então isso está sendo executado nesse momento e até dezembro a gente planeja ter tudo pronto. Os recursos para a execução da reforma, após a inundação causada pela enchente, foram concedidos por meio de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, feito pela Fraport junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação. Um investimento de 700 milhões de reais provenientes de verbas da União. Esse valor é atualizado constantemente. Essa parte desses equipamentos, por exemplo, que nós conseguimos recuperar, é um valor que é atualizado constante e o pleito de reequilíbrio vai ser visto no futuro com um valor fechado junto com a agência. Vitaldo Rego Filho, ministro do TCU, responsável pela fiscalização dos valores utilizados no processo de reconstrução do Estado, avalia como positivo o andamento da reforma do aeroporto Salgado Filho até o momento. Todas as obras estão em ritmo acelerado. A concessionária está colocando todo um trabalho dos seus técnicos desde o primeiro momento da cheia, do alagamento. E hoje já nós vimos com datas específicas, ministro Pimenta, de voltar à comercialização dos voos, nós já estamos fazendo. Mas a nossa presença aqui não só foi do aeroporto. Nós estamos com cuidado também nas casas, na compra assistida que o governo federal está fazendo para viabilizar novamente a presença de pessoas e famílias gaúchas voltando para as suas novas casas, né? O sistema de proteção. O sistema de proteção. Vamos sair daqui e vamos ver os diques de proteção aqui em Canoas. Então, o TCU, no meu caso, a gente vê a inspeção global. O aeroporto faz parte de um sistema de fiscalização que nós estamos tratando com muito carinho e com a urgência que o Estado merece. O aeroporto faz parte de um sistema de proteção.